Meus irmãos e minhas irmãs amados, todos que conosco participam desta Santa Eucaristia Dominical do 21º Domingo do Tempo Comum, aqui direto da Igreja de São José e todos aqueles que nos acompanham e nos assistem pela TV Nazaré e pela Nazaré. O Evangelho de hoje é a prisão do capítulo 6º do Evangelho de São João, o discurso do Pão-Vida. O Pão da Vida que é Jesus que se dá para nós, seja pela palavra, seja pela Cristia. O Conselho Ecumênico Vaticano II que estamos celebrando este ano, seus 50 anos, nos ensina que nós devemos dar o mesmo valor, a mesma honra que damos a Sagrada Eucaristia, devemos dar a palavra de Deus escrita na Sagrada Escritura. E Jesus, no final deste Evangelho, exatamente esta palavra. Quereis também ir embora? E Jesus pergunta aos seus discípulos, pergunta a mim e pergunta a cada um de vós aqui presente, e vós também, quereis ir embora? E isso Jesus, por que Jesus fazia esta pergunta? Porque muitos discípulos já tinham saído de junto dele, não andavam mais com ele, porque como diz o início do Evangelho, esta palavra é dura demais. Que palavra? Que Ele é o Pão da Vida, que Ele não é mais o maná que os pais comeram no deserto e morreram, mas Ele agora é a palavra viva, é a Eucaristia viva, presente no meio do seu povo. O sacerdote quando consagra o Pão e o Vinho, não é mais realidade de Pão e Vinho, mas agora é o corpo, sangue, alma, espírito, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, semeado pela palavra que nós escutamos, pelo Evangelho que nos dá toda esta ênfase no Senhor. E Jesus sabia daqueles que não tinham fé. Um dos maiores males da nossa época, do nosso tempo, é a falta de fé. Por isso que levou o Papa Bento XVI a instituir um ano da fé, que será aberto este ano, no dia 11 de outubro. E aqui para a nossa arquidiocese, na apresentação do manto, todos nós nos dirigiremos para a Basílica, não teremos missa em nossas igrejas, iremos todos à Basílica, cai exatamente numa quinta-feira, na apresentação do manto de Nossa Senhora de Nazaré, teremos a abertura do ano da fé, instituída pelo Sumo Pontífice, o Santo Padre e o Papa Bento XVI. A fé é um dos grandes problemas do nosso século e do nosso tempo. E Jesus sabia daqueles que não tinham fé. E mesmo dos judeus, que não o aceitavam, que não o acompanhavam, e que não o queriam, o queriam como o quê? Como, não somente como porta-voz de Deus, mas como Deus mesmo, em figura humana, Jesus Cristo, falando para eles. E aí Simão Pedro vai dizer, a quem nós iremos Senhor? Tu tens palavra de vida eterna, a palavra de vida eterna do Senhor, se manifesta para nós, na nossa vida. E na nossa vida, no contexto onde nós vivemos. No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso descanso, nos nossos estudos, no nosso dia a dia. A palavra eterna de Deus, ela ultrapassa todos os tempos de nossa vida, todas as idades de nossa vida. Palavra de vida eterna, que começa agora e terá o seu auge na eternidade feliz, quando nos reunimos todos à mesa do Senhor no céu. Hoje, dia nacional do catequista. Também dia do leigo, dia em que cada um de vós, dá testemunho do vosso sacramento batismal. O do batismo que vós recebestes. E este batismo, que deve levar todos nós à santidade. Isso porque Jesus está dizendo, na primeira leitura, nos diz, a quem, não somente a quem nós iremos Senhor? Porque tu tens palavra de vida eterna, é do Evangelho. Mas a primeira leitura vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem apresentado, muito bem abordado pelo Senhor Arcebispo, na sua matéria inaugural, no seu editorial, do jornal Voz de Nazaré. Exatamente. E aí a nossa pergunta, a quem nós serviremos? Nós serviremos a Deus, nós serviremos a sua igreja? Ou nós servimos aos nossos caprichos, aos nossos interesses, às nossas necessidades pessoais e particulares? Portanto, fique hoje esta mensagem para nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A segundo aspecto, a segunda dimensão, a fé, e que cada um possa dizer, Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Assim seja. Amém. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.